E também temos o nosso parceiro If you want to speak English like me Better than me Like a god Exclamation physics All right Você que é vagabundo também Aprende a falar inglês E até pra você ser um bom vagabundo Você tem que falar dois idiomas Porque não dá pra você ser um vagabundo Que não fala dois idiomas Porque hoje em dia Não tá fácil pra ninguém, né rapaziada? Se você não quer fazer bosta nenhuma da sua vida Pelo menos fale o inglês Jungle please, jungle please, jungle please Ah, chaveirinho, chaveirinho Tá aí chaveirinho Tô, 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 tô Você viu contra o que eu tô no top? Irelia Ah, papai Esse cara não clica Depressa Fracote Essa mete a pé Eu já não encontro você, hein, mano Quem ganhou? Quem ganhou? Quem tu acha que ganhou? Deixa eu fazer a abertura E aí, galerinha do YouTube Eu tô aqui com o meu amigo chaveirinho Me dando um coach de Darius Aqui no Elo Brasileiro Meu primeiro jogo de Darius Com o chaveirinho dando a cal Vamos lá, chaveirinho Pode falar, se apresenta Salve, rapaziada do YouTube Pra quem não me conhece O chaveirinho monodários Atualmente mestre, ok? Revolta de Angle, né? Não cai, revolta? Isso E T-Nows no mid T-Nows no mid T-Nows no mid E qual que é a calma pra ganhar minha tia? Sempre que você puder Desvia do E Se você tomar o E Você tem chance de perder a troca Quando tá falando em Vend Assim, você starta de W também? Geralmente sim E aí, vai querer brigar? Eu tô indo aí Eu não quero ir nisso não, hein, mano Mano, eu sou um pimenta de Darius, velho Os caras tão pegados aqui, velho Chega aí, chaveirinho Chega aí, chega aí, chega aí, chaveirinho Não, tá maluco? Vem, 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 vem Mas eu vou, mas eu vou Tudo nosso, chaveirinho Fecha, fecha, fecha Vai, 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 eu vou começar a B Essa porrada nela, essa porrada nela, essa porrada nela Já deu essa porrada nela Tudo nosso, chaveirinho Então morre, chaveirinho Signatinho é carinho, bate, 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 bate Não corre não, bate, bate, bate Isso, estaca, estaca nele, estaca nele Calma Eu achei que ele ia vir pro duelo Tá safe Worth, chaveirinho Nice Tá bom, estampando a top lane Mano, o pior de tudo foi que o cara deu TP Ainda farmou o wave inteira, velho Nossa, aí é foda E eu perdi um wave inteira Cara, esse pack nós ia no recarinha, eu acho É, mas ele foi nos galos, velho Não entendi, não Aí ele ainda não tem flecha Free kill aqui se o Caim quiser jogar low Nice, olha o time do Caim Esperou a wave estacar pra vir pro duelo, velho Burro pra caralho, né, velho Agora gastou flash aqui, velho Matou, pô, matou Sai, 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 desgraça Burro pra caralho Agora ajuda a puxar Esperou a wave estacar pra gankar Aí ele cagou a wave, tava frisada E aí ele foi embora Pode trolar? Vamos trolar então Trolar lá no bot O cara tá muito agressivo Nossa, que boneco roubado, Chapeirinho O cara tava nível 5, eu tava nível 3, mano Meu soco doía mais que o dele, velho É isso Mandou o interroga Na crescente Na crescente, velho Se eu ultar, eu estaco também Só se você matar Mas conta pra passiva também Tipo, tu tá com 4 stacks Aí tu ulta E pega os 5, entendeu? Bom, ele vai sangrar, né Caralho, que roubado, Chapeirinho O Darius é pick Power Ranger, né Você mata, vira de costa E deixa o cara morrer Tem que sair mesmo Campo é top, perde é o juego É, boludo Será que ele fala espanhol frente? Deixa eu mandar um Tiltanone É, Tiltanone Esse cara tá puto É porque ele ainda não viu A tab que eu vou rushar aqui Só pra fuder com a vida dele Hermano, estás enfrentando o melhor Darius Ensinado pelo grande Chaverin Será que ele entende? Olha, 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 olha Olha, olha, olha Olha, tu tá lá, tu tá lá F Vamos mandar um kkkk pro irmano Cara, ele não deveria ter falado espanhol Porque, tá ligado que os caras que falam espanhol Geralmente fica 3 vezes mais puto que uma pessoa que fala português jogando Sem querer farpar Não sei se você tem ult não Mas não vou botar As oi tá seguindo Tá Já fui na corrida aqui já Já tenho um insete, insete Ah, kill pra você, amigo Que humilde, que humilde Vem daiva, vem daiva, vem daiva Irmão, irmão, irmão Tem que tankar, tem que tankar, não tem ult não É, dá dano, só não pega o AD adicional, mas dá o sangramento, né? Bem na torre, ela tá no chão, é a primeira do jogo Só vai chegar de gosto aqui, foda-se Vem um cara, dá um skill e mata Pô, é mais difícil da equipe, velho É nada, pô, é fácil Sai vivo, será? Pelo amor de Deus, velho Prendi com o melhor Tem um cavalo aí, não tem? Tem A gente vai na V, né? Eu tenho ult e flash, pô Só vai Poxa, mas ela trollou muito Ué, porra Agora que eu entendi como o boneco funciona Tudo fica mais fácil O cara até falou ali, ó Porra, que dano, viu? Daqui a pouco aparece os caras falando Meu Darius não dói de dano Postei lá, vou ser tweetado no meu Twitter Falando que meu boneco é roubado, cara É, mas é, velho Tu vai falar pra mim que não é Não, o boneco é um lixo, pô Não, 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 não Beleza Você vai falar pra mim Que agora em 2021 Não tá roubado Em 2020, não Não, calma aí Isso aqui é uma discussão É uma democracia Agora eu tenho que dar meu ponto, posso? Pimenta na cena Que... Ah Tá telando Tá telando, telando Olha o combo O cara já aprendeu Mas eu tô tomando muito dano, velho Ele vai sangrar, ele vai sangrar até morrer? Não, sangra, sangra, sangra Isso aí Caralho Ah, chaveirinho Fala que não é roubado Fala, fala Cara, você tá 10 barra 2 Você tá 10 barra 2 Você queria o quê? Mano, o cara sangrou 400 de HP, velho Você tá 10 barra 2 Ah, pelo amor de Deus Tá metendo o crazy, velho Não, não, agora Agora para pra pensar comigo Olha isso aqui Já soubeu Calma, calma, calma Aperta tab e olha o cadeia da Irelia Você viu que ela quase matou você? Vi porque eu errei o quê? Vai, tem um caralho, chaveirinho Eu dei flash, E, Q, ult Estaquei Esta... Estado Tá lá, quer ver? 2v1 Tá vendo que tá 2v1, né? Tô vendo, tô vendo Aquela hora eu perdi, né? Pode correr, mas não pode se esconder, amigão Flashar de dados de gauche Aqui, ó Ele sangra, tá? Ele morre, ele morre, ele morre É, mas ele zoei É, mas ele não morre não Ahn Ele seria morrer Olha que boneco roubado, velho Olha isso, velho De chaco eu não faço isso, velho Eu não faço bullying com os caras, velho Vai, fala pra mim Vai, fala Ai, meu boneco não é roubado Ahn Para, chaveirinho Olha isso, velho Já vi aí, mono Essa porra aqui, velho Não dá mais Ih, mal cai Ai, pimenta Uta, uta Ó, mas o Kain tá com mais kill que você, mano Você tem que pegar aqui pra... Vai, vai azedar pra mim Não, não É um X5 É um X5 Um X5 É uma provação Não, não, não Tem como não Tem uma Vayne vindo Estaca nele e vira na Vayne, pô Estaca nele e vira na Vayne, pô Estaca nele e vira na Vayne Ih, rapaz Ai, chaveirinho Eu sou muito lixo Pô, por ele ter lançado um eco Uns bagulho melhor, né, mano Mano, ele corre mais kill de Ghost, velho Tá certo isso? Ah, o... Doer ativado ele corre, né É o Hayquaza, né, o mal cai É, é, é A Vayne, A Vayne, A Vayne Prole Falou nada, Pimp Tamo aqui, porra Ah, pelo amor de Deus Respeita o meu Darius Respeita o meu Darius Porra Treinado pelo melhor, velho Apenas Falou, velho É Não, nota pra esse game aqui 10, porra Pelo amor de Deus Não, eu trolei alguns aspectos Não, mas aí nós somos gamers Estamos falando aqui de mecânica E como, gameplay Não, vai, um 9,5 Não, um 9,5 Pra, porque sempre tem como melhorar, né Famoso Não, então vamos dar um 9,25, vai Pronto, pronto Noto, pô Não, não vamos dar um 9,25